Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Biscoito TV E hoje nosso tema de hoje é festa Bom, daqui a pouco eu vou começar a fazer uma festa aqui em casa Eu já liguei o rei da cacibinha ali pra orar o dia todo Quer dizer, o dia todo não A tarde e a noite toda Agora eu só quero ver se eles vão vir mesmo pra minha festa que eu tô fazendo aqui em casa Tomara que venha né Que hoje eu vou comemorar a minha nova música Pera aí Biscoito, você fez música? Não pessoal, eu não fiz música não Só que eu tô comemorando o meu time né Que ganhou uma música, a homenagem que fizeram pro meu time Entenderam? Que era o Galo, o Galo desregulado Mas ficou bacana, ficou uma música legal Eu espero que vocês gostem dessa música também É do rei da cacibinha Se esse vídeo estiver meio balançando assim, não preocupa não Porque daqui a pouco vai entrar ali esse pessoal, entendeu? Eu não vou gravar, eu não vou gravar essa festa Porque então assim, vou deixar vocês ficarem na curiosidade Se você quiser vir participar da festa Vem aqui pra casa, beleza? Vou chegar lá e até mais Fui